Uma nova diretriz do Ministério da Saúde quer assegurar o direito ao parto humanizado em toda a rede pública do país. Entre as principais medidas está garantir maior contato entre a mãe e o recém-nascido já na primeira hora de vida. Com um dia de vida, a pequena Ana Cecília dorme tranquilamente nos braços da mãe. É o terceiro filho de Suzane, de 25 anos. Ela conta que o parto foi normal e mesmo com a dificuldade de respiração da bebê, a mãe pôde pegar a filha no colo antes da criança ser levada para a UTI neonatal. É tão bom a gente sentir o filho da gente, acho que é tudo que a mãe quer, né? Ter o bebê logo, sentir o calor, o cheirinho deles. O contato do bebê com a pele da mãe na primeira hora de vida é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde. E uma nova diretriz do Ministério da Saúde quer garantir que isso aconteça de maneira rotineira nos hospitais, antes dos procedimentos adotados após o nascimento do bebê, como o exame físico e a pesagem. Estudos comprovam que a medida beneficia a saúde da criança, diminuindo os riscos de morte. É benéfico tanto para a mãe como para o bebê, assim que ele nasce, ir para o colo da mãe, sugar na mãe, né? Traz benefícios tanto para a parte do bebezinho de incentivo, de amamentação, de lactação mais precoce, como também ele vai estar recebendo as suas primeiras vacinas, né? Por conta do leite materno. E para a mãe também, em relação a menos hemorragia e fazer o vínculo realmente mãe-filho. As medidas garantem um parto mais humanizado, uma das metas da Rede Cegonha. Criado há três anos, o programa teve investimentos de mais de 3 bilhões de reais para garantir a assistência integral à saúde da mãe e do bebê. A Rede Cegonha, primeiro de tudo, ela segura, desde que a mulher engravida, a garantia o direito do pré-natal, de preferência mais próximo à sua residência ou do seu trabalho. E essa paciente, assim que ela já entra no sistema de acompanhamento pré-natal, ela já tem assegurado também aonde ela vai ter o seu bebê. Então, com esse processo da Rede Cegonha, acabou aquela história da paciente não saber aonde ela vai ter o seu bebê e do hospital também falar que não vai ter vaga para ela ganhar neném. Então, não existe a coisa do hospital estar cheio e não pode receber a paciente. Ela tem a sua vaga assegurada, desde que ela entra na rotina do acompanhamento pré-natal.